Voltando com o quadro E aí, doutor, o quadro que é feito pra você, telespectador e internauta, interagir com os profissionais que estão aqui no programa Mais Saúde. Estou novamente aqui com o doutor José Rosa, que é especialista em varizes. E doutor, um bom dia pra você. Recebemos uma pergunta aí da Aparecida. Ela disse que assistiu o programa aí, nos programas passados aí, o senhor respondeu sobre varizes. E ela ficou instigada aí a fazer um questionamento pra você e acessou a nossa página e mandou esse questionamento pra gente. Ela pergunta o quê? Ela perguntou, doutor, se você tem alguma solução pra ela, porque ela tem varizes um tanto quanto grossas, né? E ela ouviu dizer que só trata com cirurgia. E ela trabalha diariamente, ela não quer perder dias de trabalho. Ela quer saber se existe outra forma de tratar essa varize dela sem que ela precise fazer essa cirurgia e parar vários dias aí no serviço dela. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Aparecida. Essa pergunta da senhora é muito boa, doutor Aparecida, porque hoje nós dispomos de um método eficaz, que é o método da espuma. Pra senhora, já deve ter uma doença avançada já de varizes, que são essas varizes bem calibrosas e que o resultado estético não é tão importante quanto as pessoas têm aqueles vazinhos fininhos. Então, a espuma, ela tem a vantagem de você não abandonar o seu trabalho. Você vem, faz a aplicação de espuma e volta a trabalhar sem problemas. Nós temos algumas restrições pro trabalho quando a pessoa vai carregar muito peso, ou seja, trabalha com pedreiro, ou quando ela vai fazer os serviços muito pesados, aí a gente dá algumas restrições. Mas com a espuma, você pode trabalhar até de domingo, doutor Aparecida, tá? A senhora vem, vida normal, tudo normal. O tratamento consiste, a senhora vai até o consultório, nós fazemos um ultrassol na senhora, localizamos a veia que está doente e injetamos um líquido na forma de espuma dentro do vazinho, tá? Esse líquido, ele empurra o sangue, ocupa o interior do vaso, ele vai preencher todo o interior do vaso da senhora, ou seja, da veia doente. Nós calçamos uma meia na senhora e falamos, dona Aparecida, vai andar, tá? A comadre vai falar pra senhora, não anda, dona Aparecida, tá? A senhora pode andar, deve andar, tá? Nós pedimos pra senhora, dona Aparecida, a senhora não tomar sol, pra preservar um melhor resultado estético. No outro dia, a senhora vai voltar, nós fazemos o acompanhamento ultrassonográfico do vaso, da onde foi injetada a espuma, e nós vamos marcar pra senhora um outro retorno. Então, a senhora será muito bem-vinda, mande mais questões, tá? Já é possível deixar frisar bem claro aqui no seu programa, tá, Ricardo? É possível sim tratar varizes grossas, sem repouso e sem cirurgia. Basta só a senhora, dona Aparecida, entrar em contato com o programa Mais Saúde ou com o meu consultório, que não haverá problema algum. Estaremos te aguardando. Olha aí, Aparecida, eu tenho certeza que você tá bem mais tranquilo agora. Enfim, você sabe uma solução em que você não precisa ficar tanto tempo parada, né, graças às novas técnicas e os avanços da tecnologia, e graças ao doutor José Rosa, que trouxe isso tudo pra Porto Velho. Aparecida, muito obrigado pela sua interação com o programa. Doutor José Rosa, obrigado novamente. E pra você que tem outros questionamentos, você pode estar entrando em contato com o Mais Saúde através do centralmaissaude.gmail.com ou através do WhatsApp 99309122. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho